A partir daí, daquele momento que eu desci daquela mesa, a minha vida mudou completamente. Minha vida virou de cabeça para o ar, sabe? E o que eu gostava da minha vida era mergulhar, tirar foto, olhar no espelho, poder olhar meus olhos verdes, ter gosto de olhar. E hoje a realidade dói muito. Eu sei que eles não queriam, mas aconteceu. Não é fatalidade, foi eu, médico. O relato é da empresária Alessandra Veiga Lobo Ferreira, de 49 anos. Ela diz que ficou cega do olho direito depois de fazer uma cirurgia estética para a retirada do excesso de pálpebras, conhecida como blefaroplastia. O caso foi em Minasul, no norte de Goiás. Até hoje, ela conta que não sabe ao certo qual médico fez a cirurgia, se teve algum erro durante a operação ou anestesia. Eu saí andando com a anestesista, falando para ela, olha, que coisa estranha, minha testa está dormente, meu olho está pesado e repuxando. Ela simplesmente deu um sorriso sem graça e com o passar do tempo, como a minha memória, porque é muito recente agora, que fez quatro meses, eu lembrando que veio os lances que aconteceu naquele dia, naquela sala de cirurgia. Eu lembro até da Ana Cláudia, que até hoje, então, eu não sei se foi a Ana Cláudia ou se foi o Ariano que executou a cirurgia. Em junho deste ano, o amigo da família, o médico Ariano da Paz Melo, segundo ela, a convidou para passar pela cirurgia. Depois do procedimento, já em casa, ela afirma que sentiu uma forte dor de cabeça e levou um susto ao se olhar no espelho. Eu relato para o meu marido, nossa, eu estou com uma dor de cabeça muito forte. Aí passou dez minutos, nossa, está aumentando essa dor de cabeça. Aí o Eduardo, será que eles não costuraram o nervo do meu olho? Aí o Eduardo, não, o que é isso? Passa menos de dez minutos, por aí mais ou menos, eu começo a berrar, que eu passo na frente do espelho, eu vejo o meu olho todo pulando, né? Eu vendo o meu olho morrer. O marido confiou que fosse possível reverter o problema, mas foi tarde demais. Eu me sinto culpado de eu ter esperado que o tratamento resolvesse. Eu fiquei esperando, eu confiei que daria tudo certo, que os remédios dariam certo, que daria tudo certo. O caso foi parar na polícia, que pediu laudos periciais. O médico, Ariano da Paz, e outras duas médicas, uma delas anestesista e outra de Minas Gerais, que teria vindo a Goiás só para fazer a operação, estão sendo ouvidos no inquérito. Foram colhidas as declarações de algumas pessoas e requisitados exames periciais específicos, com o objetivo de constituir a materialidade e estabelecer a dinâmica dos fatos. A defesa da empresária já entrou em contato com o Conselho Regional de Medicina de Goiás. Disse que vai encaminhar provas relacionadas ao processo que, ao que tudo indica, causou a cegueira. Primeiramente, deve ser aberto uma sindicância e, em seguida, um processo ético profissional. A gente olha no Conselho Regional de Medicina e está lá, domínio público, que ele não é oftalmologista. Nenhum dos médicos quis se pronunciar.